Dormir em Caserta Olá meus amores, se vocês não me conhecem, eu sou a Ana Patrícia do blog Viajando para a Itália E ontem eu vim para Caserta para visitar o famoso Palácio Real de Caserta Que vale super a pena e que vamos ter conteúdos exclusivos para vocês aqui no nosso blog E eu quero mostrar para vocês um pouquinho do hotel que eu escolhi para dormir Deem uma olhada nessa maravilha Tchau Tchau Vou mostrar para vocês o quarto do hotel onde eu estou aqui em Caserta Olha que espetáculo Muito legal Escolhi bem meu hotel meus amores Fazer um pouquinho de publicidade deles Cabine armário Aquilo é um spa também, mas eu não vou ter por material de ir no spa não, infelizmente Banheiro E esse é o quarto do hotel, quatro estrelas que eu estou aqui hospedada em Caserta Acabei de chegar meus amores Aqui no nosso café da manhã, no hotel onde eu estou em Caserta Olha quanta mudança É um hotel quatro estrelas, tá meus amores Agora eu vou Ontem eu comi muito, comi em uma das melhores parcerias do mundo, vocês não tem ideia E o meu café vai ser bem básico hoje Um bolinho de chocolate, cafezinho, vai ser isso gente E lembrem, Palácio Vambitelli, eu vou deixar o link para vocês estarem reservando aqui na descrição desse vídeo Realmente é uma ótima opção para quem escolhe de não estar em uma cidade grande como Nápoles, por exemplo Caserta não é uma cidade tão grande e a partir daqui dá para fazer vários bate-voltas com o carro, obviamente Ok? Então, link na descrição desse vídeo Um beijo da Itália E aí